Vera, a gente tem aqui uma expectativa versus realidade. A expectativa era o quê? Carnaval, folia, mas o noticiário de política, como sempre, atropela a gente, então vamos lá. Essa reunião, ela está localizada em qual ponto dessa linha do tempo golpista, por assim dizer? Natuz, ela mostra ali uma tentativa desesperada, e desesperada não é um termo qualquer, porque Bolsonaro denota esse desespero em vários momentos, ele está numa paranoia ali de que vai ser preso, numa paranoia de que vão conspurcar os resultados das eleições, de que isso já aconteceu em 14, em 18, ele desfila todos os palavrões do dicionário português, enfim, ele está realmente bastante colérico, e ele está em busca de qualquer remédio para vencer a eleição, a verdade é essa.